Olá, no especial de hoje a orquestra Jazz Sinfônica está muitíssimo bem acompanhada pelo talento da atração internacional Stacey Kent e de seu marido e produtor, o saxofonista Tim Thomson. Em 2007, Stacey foi indicada ao Grammy na categoria Melhor Disco de Jazz Vocal. Foi declarada da música brasileira, a cantora de timbre suave nos brinda com peças em inglês, francês e, claro, português. Um espetáculo pra lá de estiloso, com toda a finesse que só a junção do Jazz com a bossa nova permite alcançar. Com vocês, Jazz Sinfônica Brasil e Stacey Kent. Aplausos 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 And that's just as well Once I'd have been much keener On Barbados or Andean But just now I think the Arctic will suit us so well It's you and me going To the ice hotel They've built it all with ice that's pure and clear The sofas, the lobby Even the chandelier A thermostat guarantees a steady minus 5 degrees What other place could serve our needs so well It's you and me go away To the ice hotel Romantic places like Corona or Paris They'll always lead you astray You'd have to be a novice To ever trust Venice And those dreamy boy wings And what the trucks can do I know only do well Soon it's you and me go away To the ice hotel Heavy clothing at all times Is the expected norm Even candlelight at dinner Is considered too dangerously warm And when the time comes for us to sing We'll spread out our reindeer face And curl up together On an ice block or for two But then in the morning Provided we've made it through We'll step out together To watch the sun rise over The past expanse of gold And who knows if we're lucky We may find ourselves talking Of what our future may hold This is no end of the moment This is no end of the moment I want you to realize Let's go away To that kindest man of ice It's you and me go away To the ice hotel The Bahamas are over And that's just as well I don't think we're quite ready For Hawaii or Tahiti And when we will be Only time will tell Let's go away What's you and me go away Now That's you and me go away I'm É isso aí. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Boa noite. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O QUELE QUE? ALGUMAS VAI ACONTESCER DESCULPA ALGUMAS CANÇÕES QUE VAMOS COMPARTILHAR COMVOSCO E TAMBÉM PELA PRIMEIRA VEZ ISSO UMA DELÍCIA TUTAL COM NOSSO QUERIDO MAESTRO Maurício Galindo E a orquestra jazz sinfônica Mais uma vez o céu azul voltou A chuva já parou A primavera me assinou A amar você Mais uma vez Os rios ouberam ser Aquela leia antiga Que malde a minha vida A vida destruída Restituída Mais uma vez Mais uma vez Sonhei que as flores voltavam E um pássaro cruzava Todo azul do céu Do nosso céu Mais uma vez Nem lembro o que dissemos O que desdicemos Só sei que não queremos Só sei que não quisemos Dizerá adeus Mais uma vez Mais uma vez Aqui em frente ao espelho E venho do outro conselho Me dou o que não tenho E eu vou mais E eu vou mais Sempre venho Mais uma vez O amor que a gente faz O amor que a gente fez O que morreu O que morreu E hoje nasceu E o amor que a gente fez Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez O céu azul voltou A chuva já parou A primavera me ensinou Mais uma vez Mais uma vez Sonhei que as flores voltavam E um pássaro cruzava Mais uma vez Mais uma vez Aqui em frente ao espelho E venho do outro conselho Me dou o que não tenho E eu vou mais Sempre venho Mais uma vez O amor que a gente faz O amor que a gente fez O que morreu E hoje nasceu E o Senhor Mais uma vez Mais uma vez Aqui em frente ao espelho E vindo o outro conselho Me dou o que não tenho E eu vou mais E eu vou mais Sempre venho Mais uma vez O amor que a gente faz O amor que a gente fez O que morreu E hoje nasceu E eu vou mais Mais uma vez Mais uma vez E eu vou mais O amor que a gente fez E eu vou mais O amor que a gente fez Obrigada. 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 If you're wondering what I'm asking in return, dear, you'll be glad to know that my demands are small. Say it's me that you're the door for now and evermore, that's all I need to know. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. There are those I am sure who have told you they would give you the world for adore. All I have are these arms to enfold you and a love that I would never destroy. If you're wondering what I'm asking in return, dear, you'll be glad to know that my demands are small. Say it's me that you're the door for now and evermore, that's all. 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 Obrigada. 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 The history of love stored every day in songs with books, like some big romantic kitchen filled with way too many cooks, everyone has got a theory, an opinion or an angle, and they treat them like their precious diamonds tanked and crop a bang, Oh, I love you, and you love me, and I can't tell you why You'd have thought by now we'd have figured out the reason and the right You love me, and I love you, and it's been this way so long That if we knew what we were doing, we'd be doing it all wrong So let's just make it up as we go along I tried to work it out myself, I tried to have a plan But I've always ended up alone right back where I began Now with you it's all so easy, there's no reason to look down So let's just keep on flying with our heads up in our clouds I love you, and you love me, and I can't tell you why You'd have thought by now we'd have figured out the reason and the right You love me, and I love you, and it's been this way so long That if we knew what we were doing, we'd be doing it all wrong So let's just pick it up as we go along You love me, and I love you, and it's been this way so long You love me, and I love you, and it's been this way so long You love me, and I love you, and I love you, and it's been this way so long O que é isso? 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 É uma peça ribeira das águas de mar Só é o fim da canseira É o pé do chão É a marcha estradeira Passaria no pão Pedra da tiradeira Uma ave no céu É uma ave no chão É o regadão, a fonte É o pedaço de pão É o fundo do poço É o fim do caminho No rosto, descosto É um pouco sozinho É um estrela É um emprego É um conto É um conto É um bingo É um pincade É um ponto É um ponto É um peixe, um gesto Uma prata brilhando A luz da manhã É o tijolo chegando É a manhã É o dia É o fim do picado É a garrafa de cana É a senha semestrada É o projeto da casa É o corpo na cama É o carro guiçado É a lama É a lama É o vaso É uma ponte É o saco Uma rosto Na resto De mato Na loja Da manhã São as águas De mar Sou fechando o verão E a promessa De vida No teu coração Eu cobro um pão É José É a espinha É o corte São as águas de mar O fechando o verão E a promessa de vida No teu coração É pão É pedra É o fim Caminho É o resto Toco Toco É o fogo 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 E o belo horizonte É a febre É o teçã São as águas de mar O chandelão E a promessa de vida No teu coração Pão Pedra Vem Vem Caminho Reste Toco Pogo Sozinho Cago Vidro Vida Sol Noite Mó E a azul A sol São as águas de mar O fechando o verão E a promessa de vida No teu coração E a promessa de vida E a promessa de vida Obrigadíssima Obrigadíssima Posso dizer algo Muito Mas muito pessoal Tá bom? É bem pessoal Não sei Mas isso Fico muito emocionante Para ficar Aqui no Brasil Cantando Aqui Com meu marido Com vocês Nunca disse isso Num palco Mas eu tenho que dizer Porque A coisa que fazemos Aqui no palco É com vocês Lá na plateia É a coisa mais linda do mundo Porque é Cheia de humanidade Simplesmente isso Faz alguns anos Eu tinha um câncer Eu estava bastante jovem Acontece Tudo bem Agora Mas depois Meu marido Estava ao lado de mim O tempo todo Foi muito Difícil e triste E muito lindo Porque era um relacionamento Muito forte Entre nós E depois Estava ok De novo E Jimmy pediu O que você queria Na sua vida Estamos falando Das coisas Que queríamos na vida Eu estava estudante Das línguas Quando eu era Criança Jovem Por causa do meu avô E sempre queria Falar a língua portuguesa Mas não era Na universidade Onde eu estava estudando Então deixei Estudei italiano Em vez de português Foi ok Então Depois dessa Doença Jimmy pediu O que eu queria fazer O que vamos fazer Porque estamos Vivos Estamos ainda aqui Eu disse A coisa que eu queria Mais do que tudo Outro De falar português Mas isso é verdade Não estou dizendo isso Simplesmente porque Estou no palco No Brasil É uma coisa Verdade Então Em vez de Estávamos lá Adultos Com uma carreira Estávamos fazendo Torneio Bum, 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 bum Ao redor do mundo Em mais de 50 países Tudo isso Eu telefonei para o meu agente Lá em Boston Eu disse No more gigs Vamos para a escola E dia meio Paramos juntos Durante três verões E decidimos Ficar lá No Middlebury College Em Vermont Para estudar Com esses estudantes Eles tinham 20 anos E nos 40 Foi um pouco esquisito Mas delicioso E quando chegamos lá Você tem que assinar um juramento Nenhuma palavra em inglês Durante sete semanas Imagina Eu estava em um quarto Em um campus Com meu marido Em um quarto pequeno Com esse homem Sem ser capaz De falar nenhuma palavra Em inglês Durante sete semanas Foi interessante Porque estávamos olhando Um em outro E decidimos Que podemos comunicar Sem ser capaz Sem língua Tem uma foto Tem uma foto Mas não Ok Tem uma foto Muito famoso Em casa Com o Jim Com o chapéu Que ele criou A primeira noite Ajuda-me Ele Olhei no dicionário Ajuda Então A história continua E continuamos Nos estudos E fazemos Essa coisa juntos Ok Fim dessa história Muitos anos depois Estamos aqui Bem Juntos Vivos Com vocês Cantando Essa canção Que é uma das Conhecções Mais lindas Do mundo inteiro Por António Colo Jobim Em português É indescritível Compreendem? Aplausos Aplausos E uma das razões que eu queria aprender essa língua era por causa do que eu queria aprender essa língua Deste próximo compositor Um dos compositores mais lindos do mundo inteiro De qualquer época Edu Lobo Aplausos 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 Come If it's one more time Come Even just to say Just to say Goodbye guitar solo Amém. 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 Être heureuse, c'est plus ou moins ce qu'on cherche. J'aime bien chanter. Et je n'empêche pas les gens qui sont bien d'être joyeux. Pourtant, s'il est une simple son de tristesse, C'est un vin qui ne donne pas l'ivresse. Un vin qui ne donne pas l'ivresse. Non, ce n'est pas la samba que je veux. J'en connais quoi la chanson, un commode. D'autres pour que ce n'a rien qu'une mode. D'autres qui ont profité. Sans l'aimer. Moi, je l'aime, mais je n'ai pas curu le monde. En cherchant ses racines vagabondes. Aujourd'hui, pour trouver les plus profondes, C'est la samba chanson qu'il faut chanter. C'est la samba chanson qu'il faut chanter. C'est la samba chanson qu'il faut chanter. J'en ai. C'est la samba chanson qu'il faut cliquer. C'est la samba chanson qu'il faut chanter d'autres, C'est la samba chanson qu'il faut chanter. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Espero que vamos nos encontrar mais uma vez, daqui a pouco. O que posso dizer? Nada mais. Até a próxima. Tchau. 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 E chegamos ao final desse grande espetáculo. Nos vemos em breve com mais música, mais cultura e mais atrações incríveis. Sempre numa parceria da TV Cultura com a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. Até lá!